Olá, eu sou Ruth Borges e sejam muito bem-vindos à 13ª edição do Criol Jazz Festival. Como de costume, o Criol Jazz traz até a cidade da praia muita música e cultura, com artistas de renome mundial e o melhor da música cabo-verdiana, para juntos celebrarmos a criolidade e brindar a nossa cidade com as mais variadas cores sonoras. Nesta edição, homenageamos o compositor Ney Fernandes, um homem da cultura cujo para a música de cabo-verde é incalculável. Um músico e compositor de grandes temas marcantes e da qual se destacam brajeiro, inteiro camponês e partida. O Criol Jazz Festival Vindos diretamente da Espanha, Jorge Parro de Armando Orbon atuam no dia de abertura do festival, seguidos do trio de Sorra em Arraújo. Ao longo dos três dias do festival, teremos connosco Salif Keita, Hermeto Pascoal, Steve Coleman e Santrofe, mas também Afro Cubo Jazz Project, Criol Latino e Preto e Bronco com Jennifer Solidade. Um programa marcado pela fusão e pela diversidade. 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 Foi absolutamente especial para mim ser na palco de Criol Jazz. E o que é que o Criol Jazz representa? O Criol Jazz é uma porta aberta para o mundo. Nós, Cabo Verde, há quem diga, mas não é o umbigo do mundo. E o Criol Jazz é uma maneira de nos receber tudo, de nos receber tudo o que tem por aí e também para nos portar de nós, na Pafara. E o Criol Jazz é um programa marcado pela fusão e pela diversidade. Luz do dia, luz do dia, luz do sábado, dia e de manhã. E o Criol Jazz é um programa marcado pela fusão e pela diversidade. E o Criol Jazz é um evento de grande relevância para Cabo Verde. E o Criol Jazz é um programa marcado pela fusão e pela diversidade. E o Criol Jazz é um programa marcado pela fusão e pela diversidade. Amém. Dê mamãe a dançando. O espetáculo é uma atividade que, além de se reunir músicos, é trazer uma certa dinâmica ali para a praia, que também é essa atividade. É para ser sempre, mas para mim é um espetáculo, eu gosto. Também para mim hoje é um espetáculo, mas é difícil ir hoje em outra parte, é uma oportunidade de ir hoje ao vivo. Hoje, de facto, é um momento que está proporcionado para essas músicas de qualidade, que, diferente de toda época, não está hoje na praia e na capital. Portanto, é um momento em que não te espero que tenha ansiedade para acontecer com você. Olha, você tem que ser cada vez mais grandes artistas, grandes nomes que não te aprecia. Tchau. 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 Olê, 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 ol Que luta contra Estou a gostar bastante do ambiente Um ambiente muito familiar, muito descontraído E boa música O palco também está muito bonito Estou a gostar bastante Está a ser uma boa experiência Sim, eu venho da Itália Realmente eu moro na Guiné-Bissau Estava na Itália de férias Gostava de participar Nesse festival, então decidi Voar de Casa Blanca Com escala em praia E ficar aqui uma semana Para assistir no Jazz Festival E também para visitar o país Porque não conhecia o país Então é uma boa oportunidade Para fazer as duas coisas Estou a gostar imenso E é uma boa dinâmica Realmente é uma experiência extraordinária para mim Também estou aqui com meu marido Estamos a gostar E apreciamos muito também a organização Que é perfeita Realmente Que é perfeita O Hermeto escreveu essa música no hotel É dedicada pra Cabo Verde, pra Ilha de Santiago Pra todos vocês que estão aqui Essa música vai ficar aqui A gente vai deixar pra organização do festival Queria agradecer ao Dioda Silva e toda a equipe maravilhosa que a gente recebeu Vai ficar com a organização e a gente quer que vocês toquem Que vocês vejam isso Hermeto Pascal! Amém! 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 Agora! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! A CIDADE NO BRASIL A 13ª edição contou uma vez mais com a participação de públicos muito diversos, juntos para desfrutar do melhor das sonoridades originárias de Cabo Verde, das Caraíbas, do Oceano Índico e de África, em interação com tradições dos Estados Unidos da América e da Europa, numa fusão de jazz crioulo. Obrigada a todos aqueles que fizeram parte desta grande festa. Agradecemos à Câmara Municipal da Praia, a todos os parceiros e artistas que abrilhantaram a nossa cidade ao longo destes três dias inesquecíveis. Cá estaremos no próximo ano para juntos celebrarmos a nossa cultura. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL